Você consegue enxergar as gradações e falar, tá bom, o ideal é o anarco-capitalismo onde todos os 100% dos serviços são prestados voluntariamente, sem coerção. O mercado é que faz toda essa coisa descentralizada, de produção de alimentos atacados pelo mercado, restaurante, etc. A gente deveria fazer a mesma solução para as outras. Aí você vai falar, mas só isso não chega ao anarco-capitalismo. Eu estou ciente, eu só estou dizendo que você consegue enxergar as gradações e falar, tá bom, o ideal é o anarco-capitalismo onde todos os 100% dos serviços são prestados voluntariamente, sem coerção. Tá bom, então vamos fazer de um em um. Vamos embora, vamos fazendo e vamos tirando regras e coerção de cada um dos serviços. Então, na verdade, o anarco-capitalismo está em todo lugar em gradações, uns mais, outros menos. Mas não tem nenhuma coisa que fala assim, aqui tem uma barreira do som que eu não posso transpor. Ah, aqui não pode passar porque o que você está falando é uma maluquice. Não, porque não é necessário que, para que isso aconteça, seja obrigatório que seja tudo no dia zero. Eu não sou gradualista, eu quero tudo no dia zero. Mas se, por acaso, a sociedade decidir fazer de pouco em pouco, eu vou ser contra de ir na direção? Se eu estou caminhando na direção do anarco-capitalismo, eu vou reclamar? Não, eu quero aplaudir. Caminhei, caminhei. Então, vamos aplaudir toda vez que vai na direção do anarco-capitalismo. Então, é isso que eu quero dizer com o anarco-capitalismo que está em todo lugar. O Jeffrey Tucker, eu recomendo o livro dele, Belo Anarquia, que está sendo vendido aqui, onde ele dá exemplos disso. Por que o anarco-capitalismo já vigora e a gente tem bloqueios mentais para entender que é só um detalhe para chegar mais perto.